Nasce de novo no céu, a nossa estrela, brilha a nossa luz de deslumbrante beleza. Se espalha por todo o Pará, presente onde tem que estar, do tamanho da nossa grandeza. Caminhando avante, seguindo adiante, levando pro alto lá em cima, o nosso orgulho, a nossa autoestima. O passo é largo, é seguro e não pode parar. É o de novamente, governando o meu Pará. Imagina o privilégio de ser escolhido pra governar um Estado extraordinário como é o Pará. E não dá para retribuir uma escolha como essa sendo um governador pela metade. Tem que ser um governador inteiro, 100%, que ame o Estado, que se doe. Excelente gestor. Pra dirigir esse Estado tão grande, tem que ser um bom gestor. Ele está interagindo com o povo e isso é muito importante. Ele é um homem firme, né, nas decisões dele. É uma honra extraordinária ter vivido com tamanha intensidade o que nós vivemos. E nós conseguimos, ao longo desses três anos e meio, algo que me dá muito orgulho. Todos os municípios do Estado, hoje, tem obras do governo do Pará. Todos. Todo canto que eu ando aqui, pra esses municípios aqui do Pará, aqui, é obra do governo. Eu entrei como servente. Deu ânimo, a pessoa bate no peito e diz, pô, agora eu consigo, agora eu posso. Agora eu tô trabalhando. Temos nos consolidado estando entre os dez estados que mais geram emprego em todo o Brasil. Sejam nos momentos, inclusive, regulares de economia no seu curso, seja, inclusive, no próprio período mais difícil da pandemia. O Estado do Pará conseguiu assegurar com que continuasse havendo a aceleração da sua economia. Quando deu a pandemia em março de 2020, eu pensei de imediato que nós iríamos fechar as portas. Mas, na verdade, ocorreu um movimento inverso. Nós tínhamos, em 2019, oito, nove funcionários e passamos pra 22 funcionários. O Estado passou a estar entre os estados que mais investem no Brasil. Em obras de pavimentação, nós fizemos o maior pacote de obras de asfaltamento de rodovias. Entre obras entregues e obras em execução, são mais de 1.500 quilômetros de estradas sendo asfaltadas. O que realmente o caminhoneiro quer é uma estrada boa e segura. E hoje nós estamos aqui com uma estrada boa e segura. Além das obras, também, os serviços. Ampliação do efetivo da polícia militar pra ter mais presença de polícia. Apoiamento na estrutura de saúde pública. Ampliar ações de educação. Só nesse período foram 110 escolas. E, semanalmente, nós estamos entregando novas escolas. Totalmente reconstruídas. Escolas novas, escolas recuperadas. Eu nunca tinha visto uma escola com uma estrutura boa, igual a do Visconde. Que é uma escola grande, climatizada. Nós também temos lá a sala de informática, que é computador por toda a escola. É algo assim que é uma infraestrutura que eu nunca tinha visto aqui no Pará. Nós entregamos hospitais regionais. O hospital regional de Castanhal, pra toda aquela região. O hospital regional do Caitez, em Capanema. A região do Tapajós, em Itaituba. O hospital de Castelo dos Sonhos, que fica praticamente no limite do Pará com o Mato Grosso. E, além dos hospitais, especialidades médicas. As policlínicas, que nós entregamos em Belém, em Tucuruí, em Capanema. Eu vi a policlínica e eu fiquei admirada, né? Com a estrutura, o local rápido, o atendimento muito bom. Eu vejo hoje um avanço muito grande na saúde, que é o que o povo precisa. O retrato da segurança pública no Pará era dramático. E, por isso, pedi que a Força Nacional viesse estar ao meu lado, me ajudando. Construímos o nosso planejamento e executamos. Fizemos um investimento em pessoas, com mais de 7 mil novos servidores da segurança pública. Só em veículos. Foram mais de 2 mil novos veículos. Criamos um novo conceito de administração penitenciária e acabou aquela história que o crime comandava o cárcere no Estado. Não. Quem cuida das prisões no Pará é o Estado. A população sabe que melhorou. Eu tenho muito, muito orgulho de morar na cabanagem, né? Hoje. O Estado começou a ocupar este lugar. Começou a trazer cursos. A gente não tinha perspectiva de vida. A gente não ia melhorar. E aí o Ter Paz entra e traz isso pra gente. O Ter Paz tem este conceito. De nós fazermos com que o governo chegue na comunidade, com serviços de saúde, de educação, de cidadania, de cultura, de empreendedorismo. Junto a isso, vem a Usina da Paz. Um equipamento multifuncional extraordinário, que além da qualidade dos serviços que passam estar sendo ofertados ali, o ambiente, o respeito pelas pessoas, mostrar que numa comunidade carente pode ter o melhor equipamento público do Brasil. Através da Usina da Paz eu fiz o curso de gastronomia e hoje eu posso empreender através do mesmo. Então a Usina da Paz ela veio pra melhorias da vida de muitas pessoas que queriam essa oportunidade e não tinha como. É claro, nós precisamos avançar muito mais. Nós temos muita coisa pra fazer. Nós temos muitas ações a serem executadas. E é por isso que eu quero pedir ao povo do Pará. Que me dê a oportunidade de poder seguir em frente ao lado de cada mulher, de cada homem, de cada paraense que ama este Estado como eu amo. Pra que a gente possa, junto, fazer cada vez mais este Estado-nação um orgulho pra todos nós. Eu sou paraense, eu amo o Pará. E com o Pará eu vou mostrar para o Brasil que nós podemos ser cada vez um Estado melhor, cada vez um Estado mais forte. Pra seguir em frente, é o D novamente. Pra seguir em frente, é o D novamente. A estrela da gente. É o D! É o D! É o D!